Eu começo a imaginar, quando eu estava lendo isso, eu imaginei a quantidade de gente que começou a comemorar a saída do Egito. Imagina um povo que já estava lá há centenas, há décadas, há centenas de anos, aprisionados, provavelmente novas gerações ali já iniciaram como escravo, então não tinha nem ideia do que era liberdade, e naquele momento, através de um homem, que vai liderando aquela rapaziada toda, e estamos falando de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas, querido, você sabe o que são 2 milhões e meio de pessoas? Às vezes a gente olha uma igreja, passou de 3 mil membros, de 4 mil membros, puxa vida gente, pra caramba hein, 2 mil membros, imagina 2 milhões e meio de pessoas, querido, é um bairro, imagina um bairro de pessoas assim, caminhando em relação a terra prometida. Queridos, nós podemos não ser 2 milhões e meio, mas nós somos 50, 100, 200, 500, a caminho da terra prometida. Deus está nos levando para a terra prometida. Nós precisamos estar com nossos olhos no alto, nossos olhos estão precisando estar cada vez mais límpidos, mais abertos, vendo o grande céu que o Senhor está preparando para nós. A casa celestial, que vai tomar conta de toda a nossa família, onde estaremos adorando ao Senhor. Mas infelizmente ainda temos uma trajetória a ser percorrida, chamada deserto. E eu vou te dizer uma coisa querido, talvez você esteja passando por algum deserto, e não necessariamente físico, mas talvez espiritual, não necessariamente financeiro, mas com uma luta diária com você mesmo. Em nome de Jesus Cristo, Ele vai te libertar hoje. Que em nome de Jesus Cristo, a palavra entra dentro do seu ser, dentro do seu coração, com a promessa de que a terra prometida, ela está logo ali. Canaã está à nossa espera, desde que nós continuemos a andar, a caminhar em linha reta, não esquecendo do Deus, que guia a nossa história, que orienta a nossa história. Como lemos aqui, Ele está juntamente conosco, na coluna de nuvem durante o dia, e na de fogo à noite. Por quê? Porque Ele quer se continuar visível para você, irmãos. Indiferente daquilo que você tenha passado, que você esteja passando nessa terra, em nome de Jesus Cristo, não fique cego para os sinais que Deus tem feito na tua vida. O povo mesmo caminhando, mesmo testemunhando as coisas grandes que Deus estava fazendo na vida dele, o povo ainda, infelizmente, costuma olhar para trás. E o povo reclama, mesmo depois da passagem pelo Mar Vermelho, o povo ainda olha para trás e começa a ver aquilo que era problema para eles. Porque o povo não só reclama dos carros de faraós, que depois que ele entende lá, Deus que mais uma vez permitiu o endurecimento do seu coração, ele acaba enxergando e fala assim, nossa, o que nós acabamos de fazer? Liberamos esse povo? Não, manda lá a tropa de elite do Egito com as melhores carruagens e vamos arrebentar tudo. E o povo olhando aquilo se esquece dos milagres que Deus já tinha feito através do lançamento das pragas no Egito. E algumas vezes nós também nos esquecemos dos milagres que Deus já fez e continua fazendo na nossa vida. E isso não pode acontecer em hipótese alguma. Por mais situações difíceis que nós venhamos a passar, o Deus que comanda a nossa história, continua te orientando para Canaã. Em nome de Jesus Cristo. Não seja como parte desse povo que olhou para trás e viu o perigo se aproximando deles e falar, e aí Moisés, olha os camaradas vindo lá atrás e eles vão arrebentar tudo aqui. Vamos orar, vamos parar para orar porque o negócio está pegando. Por que que o Senhor Moisés nos tirou do Egito, onde nós tínhamos bebida, onde nós tínhamos comida, onde nós tínhamos panela de barro com carne, nós tínhamos cebolinha, nós tínhamos legumes. Olha a ingratidão, o povo trocando a liberdade que foi dada a eles, por causa de um prato de comida, por causa de uma cebola, por causa de uma água. E não para por aqui não. Depois que faltou comida, a mesma coisa. Moisés, por que nos tiraste lá da terra do Egito e nós tínhamos tudo? Olha a mentalidade do povo, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Depois nos outros episódios, lá no 14, em relação às águas de mara que eram amargas. Moisés, não dá para beber essa água não. E aí Moisés, o que você vai fazer? Por que que você nos tirou do Egito? Olha como o povo é cabeçaduro. Eu imagino que Deus, no seu amor infinito pelo teu povo, permitiu tudo isso. Porque no primeiro momento que eles reclamaram de fome, Deus preparou até o freezer. Porque quando ele jogou aquele monte de cordonizas, aquele churrasco abençoado, que depois seria um churrasco. Veio até com uma névoa por cima. A Bíblia nos ensina que veio até com uma geada por cima para conservar a carne. Olha a perfeição de Deus no cuidado com a gente, queridos. E às vezes a gente se esquece. Senhor, está difícil né? Senhor, eu estou com a vontade de parar. Senhor, eu não aguento mais. É muita opressão sobre a minha casa, sobre a minha família. Querido, a gente está enganado em relação a que é opressão hein? A gente às vezes nos esquece, nós nos esquecemos. E quando nós temos esse tipo de pensamento, é como se nós tivéssemos dado passinho para trás. Nos esquecendo daquilo que Deus um dia fez pela tua família, pela tua vida, pela tua casa. Queridos, em nome de Jesus Cristo. Que nós recebamos a liberdade que Deus tem nos proporcionados para caminhar a terra prometida. Mas que nós não sejamos reclamantes disso. Porque quando você se envolve nessa paranoia de reclamação. Infelizmente, você acaba se desvirtuando do melhor que Deus tem para a tua vida. Mas em nome de Jesus Cristo. Eu aprendi que os propósitos, os planos de Deus não podem ser frustrados. E eles vão se concretizar na minha vida. Eu peço a Deus que ele me continua fiel e de pé, diante da tua palavra. Porque depois que você cai, é mais difícil. Você pode até levantar novamente. Mas a Bíblia também nos ensina que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não vacile. Cuide para que não peque. Porque depois, queridos, a gente trata de casais e a gente sabe como é tenebroso o momento em que um dos cônjuges cai. E não estou falando de cair de traição não. Então imagina os diversos motivos que aquilo possibilita o afastamento das verdades de Deus para a casa, para a família, para o casamento. Então em nome de Jesus Cristo, continue firme. Não existe milagre que não possa ser realizado por Deus. Não existe manifestação do inimigo, que o diabo é a perseguição, está usando o meu vizinho, está usando o meu parente. Querido, ore por essas situações. Ore porque o Senhor se está permitindo que isso aconteça na tua vida. É para que você tenha lições. Quer ver um povo que teve o maior número de experiências como esse povo do Egito? Na caminhada, todos esses anos que eles passaram rodeando lá o Egito, porque eles estavam desnorteados e ainda não mereciam aquilo que Deus tinha para eles. E infelizmente o povo, quando ele demora para receber aquilo que já foi prometido pelo Senhor, porque o povo cristão é muito imediatista. Não vou generalizar, mas conheço muitos que são imediatistas. Não, eu me converti agora, amanhã eu quero o meu milagre acontecendo. Eu me converti hoje, amanhã eu tenho que estar dando o grito da vitória. E na verdade não vai ser assim não. Pela vontade do Senhor, pode ser que até aconteça. Mas às vezes demoram anos, meses, talvez dezenas de anos, não sei. Mas não é no nosso tempo. A Bíblia nos ensina lá em Isaías 55,8 que os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. Que os pensamentos deles são muito mais altos do que o nosso, porque ele tem entendimento do todo que acontece na nossa vida. E às vezes se nós recebêssemos o milagre que a gente busca em Deus. Hoje, se nós não estivermos preparados para aquilo, nós desperdiçamos a bênção de Deus em nossas vidas.